muito boa noite começa agora mais uma live tá no manual do russo estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre técnicas técnicos do audiovisual do cinema da tv certo trazer informações de equipamentos e tudo mais e com essa pandemia vocês se cuidem se cuidem se for sair usem máscara lave as mãos sempre se higienize cuide da sua vida para cuidar da vida do próximo nós queremos encontrar com vocês depois de tudo isso boa noite aí já chegando simone meu amor desde menino vamos chegando aí hoje um bate-papo aqui muito interessante certo vamos chegando as pessoas aí começando mais uma live tá no manual do russo como sempre falando do das técnicas dos técnicos do mundo fantástico que é o audiovisual teve lisa aí que está transmitindo simultaneamente meu amigo luciano para o facebook na tv lisa e no twitter vocês estão acompanhando esse bate-papo nosso tá no manual do russo certo manual do russo também atingiu outras mídias sem ser só instagram brevemente a gente está com mais surpresas aí certo já estamos com duas mil pessoas estamos começando bem vamos chegando hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante para nosso audiovisual ele já é experiente na profissão tem mais de 25 anos de experiência na indústria do audiovisual diretor cinematográfico roteirista participou de vários curtas longas séries para tv campanhas eleitorais documentários vídeos institucionais é especialista na aplicação do movie magic consultor script doctor integrante do stick para quem não sabe o stick que é o sindicato interestadual dos trabalhadores do cinema e audiovisual do brasil ele é nada mais nada menos representante do stick aqui na bahia em 2004 desde 2004 ele promove e ministra cursos de cinema da qual eu tive o prazer de ministrar uma aula sobre falando sobre maquinaria estamos já começando aí que há com duas mil pessoas é vamos falar hoje aqui com rubens chinkai diretor roteirista professor que ele tem os cursos agora online né com essa pandemia ali o juca badarol grande cineasta seja bem-vindo já estamos com quatro mil pessoas vamos conversar hoje aqui na live tá no manual do russo com rubens chinkai reinaldo delgado grande diretor de fotografia chegue junto aí salve meu irmão forte aí lá no no pantanal vamos combater essa queima lá do pantanal viu o pantanal também faz parte da nossa vida vamos proteger o pantanal vamos proteger o pantanal vamos proteger a vida rubens chinkai é experiente profissional há mais de 25 anos na indústria do audiovisual diretor cinematográfico e roteirista já participou de várias curtas longas série para tv campanhas eleitorais doc documentários vídeos institucionais hoje especialista na aplicação movie magic consultor script doctor integrante do stick sindicato interestadual dos trabalhadores do cinema e audiovisual do brasil representante do stick aqui na bahia em 2014 2004 desde 2004 desculpe ele vem promovendo oficinas ministrando cursos por todo o brasil e a em 2014 ele criou a e bacine escola baiana de cinema seja bem-vindo meu irmão grande cinegrafista grande companheiro de longas datas estamos já quatro mil pessoas aqui estamos esquentando esquentando os tamborins aqui mais uma live está no manual do russo vamos começar logo que para não perder muito tempo que a live é curta uma hora nós vamos chamar aqui rubens shinkai diretor e roteirista aqui vamos aqui está chegando ele agora cinco mil pessoas já aqui na fila viu hoje vai ser engarrafamento isso boa noite russo boa noite como é que está você boa noite estamos aqui juntos sempre opa que maravilha é lutando nessa nessa pandemia né estamos aqui isso é buscar viver e sobreviver a essa pandemia certo Deus seu cordial boa noite já começamos hoje com seis mil pessoas viu eu sempre coloco os zeros nós temos que sempre subir ser positivo nunca para baixo ó a produção é para cima nunca para baixo é essa galera que está nos acompanhando aqui da live do canal do russo você shinkai então boa noite para a galera tudo bem com você estamos aqui nos acostumando a essa nova realidade uma realidade é que claro muito problemática a gente sabe a gente sabe o peso de tudo isso inclusive em relação a perda de tantas vidas e de interrupção de tantos sonhos aí que a gente tem acompanhado é claro isso né a gente vai ter que aprender muito e refletir muito sobre isso mas por outro lado também como tudo tem dois lados a gente tem também percebido essa esse avanço enorme nesse universo do da conversa ao vivo via internet né da gente conseguir se aproximar de alguma forma de eu mesmo tenho participado e tenho ouvido estava ainda há pouco ouvindo uma conversa sobre a pós-produção a pandemia e a pós-produção assim então também ofereceu para a gente do ponto de vista profissional essa oportunidade da gente ouvir tantos tantos outros colegas né de conhecer a sua realidade também um pouquinho mais né de discutir mais assuntos de alguma forma se aproximar dentro desse universo profissional não sei se você tem percebido isso mas eu acho que trouxe essa aproximação de algum modo né a gente apesar de tudo tem acontecido isso mas é uma nova realidade o mercado está parado a gente está sabendo disso a gente tem enfrentado esse dia a dia e é isso Russo assim todos estamos aprendendo a viver a sobreviver a nossa nova realidade isso é verdade eu costumo dizer assim a flexibilidade é que que perjura a planta né a planta quanto mais flexível mais tempo de vida ela vai ter e nós somos dessa forma também o equipamento quando ele é mais versátil a gente consegue fazer mais coisas com ele e nós somos um equipamento muito valioso então nós temos que ser muito versátil pra que possa sobrepassar sobrepor né esses obstáculos essas dificuldades que vem acontecendo com a gente e pelo incrível que pareça o cinema o audiovisual agrega tanta gente de vários segmentos né pra compor a tela né pra o resultado final depende de tanta gente e as vezes a gente fica disperso fala aquela pessoa a gente não se encontra naquele dia só encontra naquele dia na outra gravação já não está junto já é outra equipe aquela rotatividade muito grande e pelo incrível o intuito dessa live também é isto porque a gente não falava um do outro né você conhece fulano é da luz outra não é da maquinária não sei o que mas a gente não conhece entendeu as vezes dentro do próprio set de gravação outro não sabe o que ele faz o que ele faz o que ele faz as vezes você não sabe entendeu então o intuito dessa live é difundir esclarecer mostrar a realidade da gente como técnico né e as técnicas também as técnicas que estão sendo vistas agora diante dessa nossa tecnologia essa coisa toda não só a tecnologia de live mas as tecnologias a cada dia o cinema vem crescendo e avançando bastante né já pegando essa ponga eu vou lhe fazer logo uma primeira pergunta como foi sua infância você nasceu aonde me diga aí eu sou tipicamente brasileiro russo eu nasço filho de japonês minha mãe é italiana e eu nasci na Amazônia né em Belém do Pará então eu sou fruto primeiro dessa miscigenação nossa disso que somos todos nós né eu achava até engraçado quando eu era criança que eu estudei numa escola que tinha muitos estrangeiros né e as vezes os filhos de portugueses filhos de outras pessoas que não tinham essa aparência asiática vinha me chamar de japonês né eu disse assim ó eu vou te chamar de português eu vou te chamar de de italiano né e por que que você me chama de japonês né se você também é filho de italiano se você também é filho de português né então mais pela questão da aparência né mas eu cresci assim eu cresci nessa nessa tendo essa esse background em casa né de um lado o meu pai a minha mãe era muito jovem em relação ao meu pai então assim a cultura que predominava era a cultura japonesa e e eu cresci sendo brasileiro aprendendo a entender essa lógica dos japoneses aprendendo a entender essa lógica dos italianos e assim que eu comecei a crescer em Corpá comecei a ir pra rua eu descobri também que tinha uma outra lógica que era pra aprender que era a lógica do brasileiro né então eu essa exigência de decodificar tantas maneiras de ser né de decodificar tantas lógicas acabaram me me ajudando na questão da linguagem sabe de entender de saber da importância dessa questão da linguagem da importância de se comunicar né e eu cresci assim eu tive essa origem que logo depois eu descobri também que é a origem de todos nós né somos descendentes de africanos somos descendentes de ingleses somos descendentes né e a gente é esse povo miscigenado muito bonito né e muito característico por isso eu digo que graças a Deus nós somos essa grande mistura né grande mistura e tudo que é bom tem que misturar a carne pura o cara não come só se tiver forcação de sobrevivência o arroz puro ele não come tudo ele tem que misturar e tudo quando chega no nosso estômago tá misturado e entra e sai misturado na nossa vida é uma mistura então nós não temos lugar pra separação pra discriminação não a discriminação não o racismo então mas me diga aí nessa sua infância lá no Pará você tinha cinema tinha o que acontecia na cidade que te fez chegar a esse caminho do audiovisual olha eu eu sempre tive essa inclinação mais artística né digamos assim mais pra comunicação mais pra esse aspecto mais da relação humana né e sempre me encantei muito pela arte de uma maneira geral né então mesmo não pensando sobre isso fui crescendo nessa com essa com essa orientação né com essa com essa busca mais artística da existência essa maneira mais artística de viver né e daquilo meus gostos daquilo e eu fui crescendo sempre nessa nessa busca mas o meu primeiro curso por incrível que pareça eu acho que pesou aí outras coisas quando eu fiz a universidade foi pra engenharia mecânica né pra você ver só então fiz engenharia mecânica eu fiz três cursos na universidade mas eu fiz uma viagem pro Japão e morei lá durante quatro anos né e lá no Japão quando eu fui pro Japão eu tinha vinte anos em torno de vinte anos mais ou menos né de nove vinte anos eu fui morar pra lá e lá eu comecei a trabalhar em algumas fábricas e numa da fábrica uma fábrica que eu trabalhei foi a Hitachi e na Hitachi eu montava câmeras de vídeo e e videocassete na época né eu trabalhava e e apareceram uma eu já tinha essa ideia de trabalhar com comunicação de alguma forma por conta dessa minha dessa minha busca né pessoal mas lá eu tive a oportunidade de fazer cursos e fiz o curso de cinegrafista lá né fiz o curso de câmera operação de câmera e me apaixonei eu comecei a enveredar no Japão por isso visitar a edição visitar produtoras conhecer essa realidade da produção audiovisual né no Japão e aí isso fez a minha cabeça eu comprei vários equipamentos no tempo eu comprei eu comprei lá era Super VHS tinha acabado de lançar o Super VHS né lá no Japão tinha Super VHS tinha Betamax tinha High 8 né que é pininho aí tinha uma bitola de 8mm né 8mm então tinha assim umas tecnologias que estavam chegando inclusive com umas locadoras tinha umas locadoras que você conseguia locar vídeo em Betamax e tinha umas que conseguia colocar vídeo em High 8mm tinha uma locadora que locava vídeo em 8mm aí eu conheci algumas produtoras comecei a trabalhar em alguns projetos lá assim mas como eu tinha a fábrica eu trabalhava na fábrica era uma coisa mais de me aproximar mesmo né mas aí eu cresceu na minha cabeça essa ideia de quando eu voltasse para o Brasil eu ia dar continuidade nessa área de comunicação voltei 4 anos depois e abri uma produtora né aí foi assim que eu comecei a trabalhar isso você voltou para o Pará você saiu do Pará para o Japão e voltou para o Pará eu tive uma infância muito assim muito de viajar meu pai é japonês mas o primeiro local que ele morou no Brasil foi São Paulo então ele tinha uma família em São Paulo já alguns membros da nossa família já moravam em São Paulo era um lugar que eu frequentava quando criança essas coisas agora eu não me lembro muito a minha vida a minha influência maior foi mesmo a cidade de Belém que é uma cidade surpreendente para quem não conhece é uma cidade muito antiga tão antiga quanto Salvador que é a cidade que eu moro atualmente então você foi uma das primeiras cidades do Brasil então assim tem uma cultura muito específica tem uma maneira de ser muito específica e é uma metrópole encravada na floresta da Amazônia entendeu o que faz o que se te dá uma visão do mundo um pouco específica porque a Amazônia muita gente não sabe disso mas a Amazônia ela tem muito mais influência na América Central do que do Brasil as cidades Amazônicas então se você conhecer a cidade de Belém ela respira muito mais a América Central a América Central influenciou muito mais aquele povo do que o Brasil inclusive não era era um país diferente o Brasil anexou o Grão-Pará que era digamos assim a colônia duas colônias portuguesas uma colônia era o Brasil e a outra colônia era o Grão-Pará que praticamente não se comunicava se comunicava com a Europa mas não se comunicava entre si depois depois por uma questão de mercado etc a colônia do Brasil anexou a colônia do Grão-Pará foi quando surgiu a Amazônia esse nome Amazônia que não existia antes então assim é uma cultura muito específica é uma cultura um pouco diferenciada quem conhece quem tem a oportunidade de ter ido lá sabe do que estou falando e eu cresci nessa cultura entendeu qual foi a pergunta quando você voltou para o Pará no Japão mas aí já você voltando para o Pará você já hoje como diretor é tudo roteirista você já pensava porque é uma coisa assim o cara aprender câmera né aprender e depois ele começar a desenvolver na mente dele um roteiro e já já né muitas vezes o cara entra num curso aprende a operar o equipamento mas ele fica esperando o comando de alguém vai fazer o que tal e tal então às vezes no início de tudo ele não toma muita iniciativa né e quando você volta para o Pará você já começou a já pensar nisso diante de tantos valores culturais que tem no Pará eu comecei eu me aproximei muito do Museu Emílio Guilde que é um museu de história natural né que ficava perto da minha casa então quando eu montei a produtora eu eu sonhava em fazer trabalhos ali naquele local porque é um museu enorme que conta toda a história da Amazônia da Amazônia pré-colombiana tem um acervo né é um negócio maravilhoso o Museu Guilde e eu sempre sonhei fazer alguns trabalhos lá e eu quando eu montei a produtora eu tive a oportunidade de fazer esse de começar a fazer vídeos para o Museu Guilde né fazer documentários vídeos institucionais etc e aí assim começou como eu era dando a produtora começou a surgir essa necessidade de você entregar obviamente o produto completo entendeu e aí pensar roteiro pensar estratégia de gravação pensar em formatos pensar e isso me tirou dessa realidade de cinegrafista que eu sou muito agradecido por ter começado por essa área de operador de câmera eu acho que que te dá uma perspectiva técnica importante né para o trabalho que você desenvolve e a partir daí então comecei a pensar roteiro comecei a pensar direção comecei a pensar nessa necessidade de atender a essa instituição aí depois fazer também serviço para o Poema que é Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia que é um projeto da Daimler Bens na Amazônia que fala sobre né que pensa a Amazônia quer pensar a Amazônia e é um projeto longo seria que ter um tempão para explicar como é que ele funciona e tal mas é um projeto também que vai que entra na floresta então por conta desse projeto eu viajei também para dentro da floresta amazônica conheci passei peguei chuva me perdi me achei andei conheci as nações indígenas e me embreniei completamente na Amazônia se identificou eu trago nos meus olhos sabe desse período às vezes eu fecho os olhos e vejo a Amazônia sabe que é uma visão que é um negócio gigantesco então quando você está navegando por aquele rio gigantesco quando você está adentrando nas florestas e tudo é superlativo tudo é gigante e tudo é perigoso porque qualquer coisa te mata então essa realidade da Amazônia essa oportunidade que eu tive de adentrar e de me tornar esse olhar documentarista esse registro que eu tinha que fazer já que eu já tinha minha história de cinegrafista agora como diretor agora como roteirista de entender aquilo então isso me trouxe essa necessidade de me pensar diretor e de me pensar roteirista eu acabei me tornando na publicidade diretor de fotografia mas assim foi por um tempo curto logo eu me tornei diretor e a partir daí eu comecei a trabalhar como diretor também em publicidade trabalhei durante 10 anos como diretor de publicidade então eu escrevi muito bem essa realidade e a Amazônia é uma coisa que eu trago comigo entendeu quem teve essa experiência de ter entrado na floresta de fato para trabalhar para registrar a imagem para entrar com equipes para você trabalhar com os alemães trabalhar com gente que entra com documentaristas que a gente andava em trilhas dentro da floresta e se chovia você tinha que pegar tem umas árvores que parecem umas bananeiras só que não dá banê só tem as folhas parecidas com o bananeiro então você tem que pegar aquilo enrolar o equipamento meter debaixo da camisa e ficar debaixo daquela temporal sabe assim aquela que é temporal de verdade e parado ali esperando para a chuva na hora que para a chuva você continua andando tentando salvar o equipamento tentando para poder chegar em determinado lugar filmar fazer a filmagem que você tem que fazer pegando essa pegando essa deixa aí de adrenalina essas coisas todas eu queria te perguntar quando você desenvolveu o seu primeiro roteiro que conseguiu realizar qual foi a emoção que você sentiu? tem uns curto-metragem que é um roteiro que eu fiz tem roteiros bastante roteiros de vídeo institucional tem roteiro de documentário mas assim no momento o que eu lembro era essa essa luta conjunta sabe para você tentar chegar nesse formato para você tentar responder com um produto que dê conta da importância do assunto então você começa a pensar como é o formato você começa a pensar qual é a mensagem você começa a pensar entendeu então essa estrutura e mais tarde eu vim conhecer a ficção no cinema sou trabalhador cinematográfico a minha grande escola foi o cinema na ficção então assim depois você entende a estrutura da dramatúrgica de como você constrói a história dramaturgicamente então é muito legal assim você se sente parte do processo você se sente uma parte importante do processo saber que a partir da do seu daquilo que você pensou em ponto estrutura daquilo que você pensou em ponto forma daquilo que você pensou em ponto discurso você conseguiu construir um resultado que se comunica que as pessoas entendam que as pessoas riem que as pessoas se divertem que as pessoas choram para mim o que foi mais legal foi isso de perceber que em determinado trabalho as pessoas se emocionam sabe você conseguiu tocar as pessoas aí sim eu acho que a coisa começa a funcionar legal foi o que eu mais gostei de como roteirista e me diga assim qual a situação mais difícil que você passou a ser dentro da Amazônia de perigo por exemplo é assim tem uma uma habilidade que os que os amazonas que as pessoas que vivem ribeirinhos os índios e a galera que vive na floresta desenvolve que você que apesar de eu ser bem garoto quando eu comecei a entrar na floresta para filmar mas eu era garoto de cidade de qualquer maneira entendeu eu tinha eu fazia judô karatê eu tinha eu era um atleta quase um atleta então o problema não era físico o problema era o costume então por exemplo você quando sai de barco pela Amazônia em alguns lugares tem lugar para você aportar e descer tem outros lugares que não entendeu então o que eles fazem você sabe você conhece aquela aqui tem muito também a buritizeira a árvore de buriti buriti que tem aquele tronco do palmeiro é uma palmeira então as vezes eles cortam aquelas troncos e jogam dentro do barco e vão e aí dependendo do lugar você encosta entendeu fica mais ou menos encostado assim você atravessa um tronco daquele e só entendeu e vai e isso com equipamento todo e isso carregando câmera carregando tripé carregando tudo e você sabe que para viajar nesses lugares e antigamente era pesado agora está leve antigamente não era tão leve tripé era tripé de 10, 15 quilos pois é então você jogava você equilibrava no peso das coisas então você aí a questão Russo era quando você olhava sabe para atravessar porque você dizia se eu caia eu estou morto você olhava lá para baixo aquela encosta de rio com barranco aqueles pedaços de madeira embaixo aqueles pedras entendeu e você olhava lá para baixo e dizia assim meu Deus do céu se eu caia aqui entendeu meu tumor não sobra nada mas ou você entrava e ia ou você ficava no barco e voltava imagina entendeu como é que você vai fazer um documentário vai fazer e aí você não tem como você dizer assim não eu não vou não dá para ir e outra coisa você olha para as pessoas e as pessoas cada um está fazendo as suas coisas ninguém tem muito tempo para te ajudar e tudo mais então assim foi me acostumar e isso foi um pouco complicado você me colocar e tem uma hora que você dizer seja o que Deus quiser e isso aí sabe para esses desafios assim de você subir as coisas e eu estou na chuva para se molhar eu estou na chuva eu fui fazer um trabalho na Floresta Nacional de Caxiú Anã que era uma estação científica no meio da Floresta Amazônia estação científica Ferreira Pena um lugar recém aberto eu fui documentar a construção da estação científica então quando eu comecei abriram uma picada só que ok tem uma picada de barco só que os animais não querem saber eles continuam passando ali as onças as cobras elas continuam ali porque era dia a dia deles eles não querem saber se você resolveu fazer uma estação científica então encostava com o barco você dependendo do horário você não saia eu ficava esperando porque com certeza se você saísse você ia ter que enfrentar várias cobras está tudo ali está tudo ali eles continuam vindo beber continuam os animais então aí você escutar barulho de onça fora sabe está no barco e você escutar uma respiração de um animal grande sabe e dizer pelo amor de Deus vou ficar quietinho na verdade na natureza nós somos os invasores a gente invade somos os invasores aí eu digo assim eu sempre agradeço na natureza porque a gente é cinegrafista só apontar a câmera a natureza já faz apontar alguma coisa para a gente e a gente tem mania de dizer assim você viu o ponto só que eu fiz não fiz ponto só nenhum só apontei a câmera e a natureza foi o que fez e deu de presente eu fui contemplando gostei naquele ponto só que você fez a natureza é demais me diga uma coisa esses documentários que você citou aí a gente encontra em algum lugar para ver ter acesso essa coisa toda assim que foi publicado eu trabalhei durante acho que uns dois anos num programa que tinha sobre a Amazônia que era Academia Amazônia que passava em todo o Brasil que era pela TV Educativa TV Cultura e TV Educativa e todo o Brasil que era pela Fundação Getúlio Vargas então era uma espécie de informe que entrava sobre a Amazônia era Academia Amazônia porque era feita dentro da Universidade Federal do Pará então lá tinha uma equipe de jornalismo que criava as pautas e tudo mais e a gente saía para fazer então tem vários eu não sei que material tem tem umas coisas que tem ainda mas esses dentro da floresta mais antiga esse é SD então assim fita de vídeo eu já não sei mais eu não tenho porque na medida que você vai fazendo também você vai fazendo outros trabalhos outros trabalhos e vai se afastando o material original não ficou comigo mas tem algumas coisas tem assim acho que se buscar vai encontrar tem coisas que andam sozinhas tem um trabalho meu chamado Terra de Negro que é sobre os quilombos na Amazônia esse trabalho eu de vez em quando vejo ele pela internet é um trabalho que virou muito material para pesquisa muita gente usa para fazer a Globo já usou usa para fazer estudos como referência mas porque é um trabalho antigo sobre os quilombos na Amazônia inclusive deve ser muito importante também para informações para os novos quilombos a identificação de alguns quilombos de povos quilombolas e tem muita gente que com todo esse tempo não se identificava como povo quilombola e mediante às vezes desses documentários é que começa a conscientizar também uma comunidade que é de um quilombo remanescente de um quilombo e quanto a história de todos porque quando você vai na Amazônia que é um lugar gigantesco e ao mesmo tempo limite digamos assim entre o poder público chega até um certo ponto o poder de polícia chega até um certo ponto realmente é uma fronteira de uma fronteira para lá é terra sem lei então por isso também é afeito a muito muitos ataques de grupos de interesses econômicos locais muita bandidagem no sentido de roubar madeira então é um lugar meio perigoso também e cada vez mais mas tem uma história magnífica então se você consegue se reconhecer nessa história através de documentários como esse que revelam a Amazônia que a Amazônia é muito falada mas é realmente muito pouco conhecida pouquíssimo conhecida então se as pessoas ouvem falar talvez a importância desse trabalho é por isso que ele anda sozinho independente de mim é muito engraçado porque eu acompanho ele pela internet ele tem pernas próprias que já não me pertence mais já anda sozinho entendeu mas é isso revela um pouco de uma história que pouca gente conhece talvez talvez essa seja a grande importância desse trabalho vou aproveitar aqui para poder citar aqui as pessoas que estão participando com a gente Juca Badaral Reinaldo Delgado Xeno Veloso Lico Pimentel Márcio Ari Roberto Grande Operador de Camete Edinho 393 André Negreiro Vilma Santos Ivanildo Cezinha Brandão Gandhi Cezinha Brandão Zucca Almeida Márcio Câmara e M.A. Martins também sendo transmitido a live está no Manual do Russo pela TV Liz no Facebook e no Twitter aí voltando aqui para nossas perguntas aqui como foi você com essas campanhas curtas longas e vídeos institucionais sempre foi lá no Pará ou no Rio São Paulo a minha a minha a minha principal apesar de morar em Salvador mas a minha principal fonte de trabalho ainda continua sendo São Paulo e Brasília também um pouquinho Rio de Janeiro Rio de Janeiro mais foi uma equipe que eu trabalhava em cinema de ficção por conta do Márcio Cury que apesar de morar em Brasília mas ele era carioca e boa parte da equipe de cinema que a gente trabalhava junto era do Rio de Janeiro inclusive o Chaka que é o atual presidente do STIC eu conheci dessa época dessas viagens viajando pelo Brasil fazendo cinema de ficção né e em São Paulo eu trabalho mais com campanhas políticas mais assim sabe vídeos institucionais as coisas assim né a Brasília ainda chega a se fazer bastante publicidade em Brasília ainda tem umas produtoras por lá que ainda façam algumas coisas e também eu trabalho com roteiro como script doctor né como desenvolvimento de projetos de audiovisual principalmente em Brasília o pessoal tem uma referência maior é engraçado quando você mora no exterior e passa tantos anos e mora no exterior quando você volta o seu país vira o seu o seu estado sabe e os estados viram suas cidades assim entendeu então me sinto hoje brasileiro então eu estando aqui em Salvador ou em São Paulo ou em Rio de Janeiro eu já me senti assim mais longe de casa hoje não hoje eu tenho essa essa sensação que é o meu lugar mesmo sabe assim até porque Salvador é um local que a gente acolhe né eu me sinto desde pequenininho já estou aqui entre idas e vindas sei lá estou aqui quase 15 anos por aí assim Salvador na verdade Salvador na verdade é uma grande mãe né os braços abertos aí acolhe todo mundo independente de qualquer segmento político social cultural e Salvador realmente eu sou suspeito de falar né que eu sou um russo de Salvador nasci na na Pérovaes no eixo da negritude certo no eixo da negritude nasce um russo baiano sem ser russo sem ser russo sem ser russo aqui vamos agora me diga fale um pouco aqui sobre essa especialidade de aplicação do Movie Magic né e consultoria de script isso aí é legal sabe assim o Movie Magic Schedule é um dos instrumentos que a gente usa para organizar a produção de cinema né é um dos talvez seja o principal software de organização de produção de cinema do ponto de vista da daquilo que vira a linguagem daquilo que está na frente da câmera é um software só tem um ele é especializado em fazer é é é orçamento essas coisas essa parte quem usa geralmente são os produtores executivos né e o Movie Magic Schedule que é outro software né da mesma fábrica que é é especializado em fazer plano de filmagem a ordem do dia essas coisas assim é a gente tem uma função no cinema que é essa função que eu mais trabalhei na produção cinematográfica que é de primeira assistência de direção que é uma função que ela veio crescendo muito muito e se especializando né inclusive esse nome assistência de direção ela eu acho que está para modificar sabe daqui a pouco ela já tem um outro nome dada a importância que ela vem vem tendo é é é mais fácil de entender a função da assistência de direção para quem para quem trabalha com edição por exemplo para quem trabalha nessa área de audiovisual já sentou do lado de um editor para finalizar um vídeo né você tem você tem aquele conceito de renderização né então o que é renderização você pega tudo que está ali pega áudio pega vídeo né pega efeito especial pega fotografia pega efeito sonoro pega tudo que está ali você sintetiza isso num único resultado né então isso que é renderizar né é você pegar várias partes de várias coisas diferentes de vários formatos diferentes e construir um único discurso uma uma única obra a partir desses fragmentos a partir dessas coisas todas né o trabalho do assistente de direção é isso o assistente de direção ele trabalha ele renderiza o set de filmagem né é ele faz com que as coisas ganhem esse sentido para um único projeto entendeu então ele está ele organiza a elenco ele organiza o set propriamente o casting a produção de locação entendeu ele organiza o tempo na verdade ele gerencia todo todo o sistema né é gerenciar mas é no sentido do editor mesmo sabe ele se utiliza disso para ajudar o diretor porque é o diretor ele tem um compromisso digamos assim mais criativo com a obra entendeu mas de de transformar aquilo num discurso artístico né num discurso criativo de dar esse tipo de sentido acontece que a indústria audiovisual o cinema por ser um processo industrial ele precisa transformar qualquer projeto em passos factíveis para poder ser realizado de fato né então assim existe um local que não é a produção executiva que não é que não é a direção de produção que não é a direção que não é que faz essa essa junção sabe que tudo tudo vira um projeto que precisa ser transformado num passo factível e quem faz essa 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 construção é o assistente de direção a gente poderia chamar esse cara de por exemplo diretor de renderização entendeu é o cara que vai é por quê porque ele precisa planejar tudo isso antes por exemplo o editor quando ele senta para editar tem que ter o filme pronto no sentido dos takes os clips tem que estar pronto cada cena tem que ter rodado o áudio tem que estar pronto então ele não para para produzir ele tem que pegar o que já está pronto só que para que esteja pronto é necessário você ter planejado antes então o assistente de direção ele vai desse planejamento anterior para que as coisas possam ser feitas e o set de filmagem é como se fosse timeline entendeu é onde tem que tudo coincidir tudo está pronto depois de ter sido planejado depois de ter sido produzido tem que ter feito para que tudo esteja disponível para o diretor ali naquele momento para que o diretor então possa construir o seu trabalho então assim boa parte desse trabalho desse planejamento é o assistente de direção que faz e o Movie Magic Scheduley que é esse software que eu sou especializado ele é o software digamos assim principal utilizado no mundo hoje em dia existem outros softwares mas todos derivam do Movie Magic Scheduley todos derivam do mesmo raciocínio da mesma lógica desse software nesse software você pega o roteiro tira do roteiro todas as informações necessárias para que essas informações se tornem um banco de dados e a partir daí você saiba o que precisa ser feito em cada cena o que cada cena vai precisar de logística de providências de do trabalho do diretor ou seja o que toda a equipe do filme vai precisar levar para o set de filmagem para conseguir construir aquela cena você precisa perceber isso antes de ir para o set obviamente porque senão você tem que parar o set para poder buscar essas coisas muitas vezes os filmes brasileiros perdem a qualidade exatamente por isso pela pouca compreensão se tendo desse trabalho da ciência de direção que é dessa renderização digamos assim do set de filmagem existe uma mística no Brasil de que o diretor acha que ele vai poder ir para o set de filmagem e ali ter assim digamos um comportamento mais intuitivo no sentido de ter uma inspiração que vai fazer resolver o filme acontece que para ele resolver o filme tudo que ele quiser se utilizar para resolver o filme tem que estar ali disponível se não tiver ele não usa não adianta ele imaginar um helicóptero pousando se não tiver um helicóptero se não tiver contratado piloto se não tiver pago a pessoa para levar o helicóptero para ali não adianta ele tentar criar do nada no Brasil você perde muito tempo muito tempo se errando no set de filmagem set de filmagem mal elaborado você fazendo como se diz na Bahia armegando as coisas tentando resolver de uma maneira que não é apropriada porque você não pensou antes porque você não planejou antes porque você não otimizou essa renderização entende então assim o assistente de direção ele tem que ser ouvido nesse sentido porque é ele que faz essa renderização então o Movematics Schedule é esse software que vai na prática na prática criar um banco de dados de informações de todo de todo filme para que quando você pensa em uma cena você saiba exatamente o anel que a personagem vai utilizar quem é que aluga aquele anel quem é que vai buscar quem é que vai devolver quanto custa quanto tempo vai ter que estar em que dia a semana de que mês tem que chegar para estar disponível na cena tal no dia certo então todo esse planejamento toda essa programação que é o que transforma um projeto em arte não adianta você pensar artisticamente não adianta você achar que tem valor artístico no cinema que é uma arte industrial se você não planejar antes a arte industrial traz essa característica se você não planejar não acontece então o cinema por ser uma arte industrial sem o planejamento a arte não se dá entendeu se você não conhece o processo se você desconhece o processo você não tem a arte por mais inspirado que você seja por mais sensível que você seja por maior que seja o seu potencial artístico entendeu da sua importância artística a sua acessibilidade enfim isso não vai resolver nada se você não pensou antes porque o cinema ele precisa de muita gente ele precisa de muitos processos ele precisa de muitas providências para que o site de cinema se resolva entendeu e quem faz essa na prática tem toda uma logística em cima disso tem toda uma logística em cima disso voltada para para que as coisas aconteçam tudo tem que estar certinho ali bater na conta certa para poder fechar aquela cena para você compor o filme quer dizer é uma cena mas você tem tanta coisa que envolve naquela cena que realmente é fantástico eu acho um grande lance agora vamos aqui para a gente não perder muito tempo aqui porque o tempo da gente é meio curto você em 2014 você criou aqui em Salvador a EBACIM Escola Baiana de Cinema para um pouco um pouco aí porque ainda tem coisa para a gente falar aqui viu olha só eu vim em 2004 fazer aqui trabalhando em um longa letra logo depois do outro foi o Cascale do Tunes Pinheiro em seguida do Cascale eu fiz Vivo Borro Brasileiro que quem dirigiu foi o André Luiz uma obra baiana importantíssima do João Paulo então assim durante esse período eu fui convidado a fazer administrar alguns cursos aqui algumas organizações me chamaram para fazer algumas oficinas eu percebi uma demanda enorme as salas lotavam e aí eu saí daqui isso é onde eu vivi morado na Bahia eu saí daqui com essa percepção dizer assim puxa vida eu acho que um projeto de uma escola em Salvador de audiovisual seria legal porque aí quando teve o governo do Lula e tudo mais que o Nordeste cresceu muito do ponto de vista do consumo organização e tal o pessoal dizia que o Nordeste crescia mais do que a China nesse período e eu digo é agora eu estava em Brasília morando em Brasília eu disse não é agora que eu vou construir essa escola que eu sempre percebi dessa demanda já amava a Bahia já amava o povo baiano então eu disse agora é uma mão na roda chegou o momento entendeu então eu peguei todas as minhas economias e minha esposa me apoiou totalmente e viemos para Salvador ou de vez definitivamente já tínhamos vindo várias vezes já tinha vindo fazer mas assim para morar mesmo e fazer a escola só que isso também em 2014 foi o ano do impeachment se começou um processo político muito desgastante para todos nós e muito estranho e aí a escola foi se segurando fisicamente e com essa crise também a questão do número de alunos foi diminuindo até que eu resolvi colocar a escola online mas nós chegamos a trabalhar com ela física há uns três anos e foi uma experiência maravilhosa aqui a Bahia realmente todo mundo sabe disso mas a Bahia pulsa de talento é uma coisa que todo mundo que vem por aqui sabe disso dessa realidade então as pessoas que passaram pela Ibacine que tiveram a oportunidade de fazer os cursos concluiu-se os cursos nós fizemos curso de direção curso de direção de fotografia roteiro interpretação direção de atores então assim foi um grande laboratório onde a gente teve a oportunidade de experimentar muitas coisas de ir para filmar fazer filmes curto de metragem e ter essas experiências os alunos de uma maneira geral acho que caiu aqui você está conseguindo ouvir? eu estou ouvindo está bem eu sou muito saudoso dessa eu sei agora vamos falar aqui deixa eu dizer eu tive o prazer você me convidou para ministrar uma aula sobre maquinaria que foi para mim muito importante foi fabulosa a interação dos alunos muito bom agora eu queria falar aqui da sua participação do CHIC né sindicato dos trabalhadores interessados de cinema e audiovisual você hoje como representante aqui na Bahia do CHIC fale um pouco do CHIC e também essa coisa da questão do DRT quem já tem DRT quem não tem DRT que é uma coisa que a gente está batendo batendo muito agora nas lives né tem eu vou assim passar aqui o as pessoas podem te procurar podem te procurar para pegar o o o as informações as informações mas é isso eu me aproximei do CHIC por conta do CHIC que é o presidente do CHIC o CHIC fez várias longas metais comigo né alguns anos atrás e tudo mais e a gente sempre eu sempre muito envolvido com essa questão de formação da mão de obra da formação técnica sempre muito preocupado com isso né e ele sempre me acompanhou nisso sempre percebeu essa minha busca até que numa das nessa última gestão do CHIC ele me convidou para fazer parte eu acho muito para a gente pensar essas coisas também né porque ele está com a ideia de fazer aí dar uma continuidade né no trabalho dele dentro do CHIC mas nessa questão da formação então aí com a pandemia aumentou muito no Brasil inteiro uma demanda as pessoas lembram né que o CHIC existe quando precisam então aumentou demais essa demanda para as pessoas procurarem saber como é que elas poderiam de alguma forma serem beneficiadas pelo sindicato e a partir daí então o CHIC me pediu para fazer essa intercessão com a Bahia já que eu moro aqui em Salvador e aí com todo prazer obviamente eu aceitei é uma uma tarefa árdua porque eu sou sozinho agora que o Marcelo Benedito está vindo para me ajudar e tal o Dani Marcelo se eu estiver por aí é tá aí com a gente o Dani Marcelo também vou aproveitar aqui já que você dessa desse é Val Bejoli Sacha Teixeira Júlio Subarredo Tony Muricy Tony Muricy Ednilza Edson Ruiz e Marcelo Benedicte Edson Ruiz tem um time da pesada gente muito gente boa Tony Muricy e a gente é o operador de áudio Tony Muricy é grande técnico de som um dos maiores engenheiro de som é aquele cara que manda e desmanda em som porque ele é uma eu tive uma gravação aqui em Salvador que ele estava mudando no áudio pois é e aí então é isso aproveitando qual é o momento que eu estou assim eu criei o site estou organizando essa questão no DRT algumas pessoas já me procuraram já estou me comunicando com elas a documentação necessária conseguimos fazer uma redução do valor por conta da pandemia bem significativa o valor para tirar da DRT era 600 e poucos reais aqui para Salvador para Bahia a gente conseguiu colocar em 240 reais então assim o momento está dessa organização dessa estruturação eu estou entrando em contato com SESI porque nós somos da indústria do audiovisual então somos trabalhadores da indústria e portanto temos direito digamos assim ao benefício do sistema S que é aquele negócio do SENAC então eu estou buscando isso nesse momento estou buscando uma questão de plano de saúde para a gente ou pelo menos alguma coisa que sabe estou no momento de organizar essa base até porque eu não quero me perpetuar nisso eu quero fazer essa base eu quero criar essa melhoria para dar sobrevivência mesmo do dia a dia porque a gente é muito mal amparado né Rússio exato na verdade você está dando a sua parte de contribuição para a indústria do audiovisual isso eu quero muito poder fazer isso eu quero muito meu principal objetivo é isso é cuidar desse aspecto de ver se a gente consegue um plano de saúde para a gente se a gente consegue seguro que já existe seguro os tics também já dá então já existe assessoria jurídica já é possível basta com que a pessoa se sindicalize mesmo não sendo sindicalizado nós estamos abertos a essa assessoria o atestado de capacitação profissional para poder tirar o DRT se a gente ainda está fazendo assim eu estou organizando também essa questão dos cursos de NR10 e NR35 para a gente que é importante então assim eu estou nesse momento de organização eu peguei aqui na Bahia ainda apesar de terem baianos na história do STIC já desde o início um dos primeiros presidentes do STIC foi baiano mas a coisa estava muito separada a gente está muito mal amparado digamos assim do ponto de vista do que são nossos direitos como trabalhadores e num momento muito complicado porque o atual governo não é nada simpático a nenhum tipo de organização trabalhista e tudo mais então isso está sendo esvaziado cada vez mais mas o que me interessa é isso o que me interessa é buscar organizar esse lado eu quero muito em pouco tempo ter uma notícia boa para dizer o seguinte já temos o plano de saúde a gente vai ter um desconto que é para especificamente para o trabalhador do audiovisual a gente vai poder fazer o plano deitar ali no SESI a gente vai poder fazer isso se não de graça porque hoje em dia é impossível ser de graça mas pelo menos a gente consiga ter uma amparar melhor sabe assim os nossos trabalhadores esse é o meu objetivo é esse momento que eu estou de organização agora eu sempre falo é o seguinte as produtoras precisam também se conscientizar disso porque eu tenho só alguns anos de profissão e essa coisa é meio esquecida inclusive quando a gente fala de direito com o dono da produtora sempre eles dizem esse cara é chato esse cara é problemático quando você pergunta para ele eu já cansei de viajar sair às vezes para uma viagem sem saber que ia viajar 4 horas da manhã o carro vai lhe pegar em sua casa para rodar um VT uma publicidade um filme e aí minha mulher perguntando você vai para onde não sei os caras não dizem para onde é que vai aí quando você diz eu sou você não sabe para onde vai outro dia eu estava relatando isso na reunião aí você pergunta e o cachê vai ser quando o cara também já criou um problema se vai usar se vai usar se vai usar a camisa se não vai e você diz a minha camisa eu por exemplo cortado de uma externa em Goiânia de uma produtora porque eu perguntei que dia ia ser o cachê se fosse usar a camisa a minha camisa era número porque eu sou muito grande eu sou do tamanho de um urso é por isso eu sou russo mas sou do tamanho de um urso aí os caras me cortaram você questiona os seus direitos esses direitos não são respeitados e a segurança agora com essa onda da pandemia está tendo protocolo mas isso aqui nunca foi muito respeitado pois é esse protocolo cara foi bom você falar no protocolo porque o seguinte o STIC já elaborou o protocolo esse protocolo já foi inclusive quando ele saiu ele já saiu meio que com o apoio do município do Rio de Janeiro do governo do estado do Rio de Janeiro já saiu no diário oficial do município do Rio de Janeiro entendeu como base de orientação para a retomada quando houver uma retomada do trabalho esse protocolo que o STIC elaborou inicialmente junto com o Sindicinho depois o STIC trouxe para ser responsabilidade junto com outros técnicos da área da saúde junto com muita gente competente aí conseguiu fazer um grande documento importante esse documento eu já dei entrada no município já dei entrada no governo do estado aqui da Bahia já está na mão deles e já está na mão deles depois de pelo menos umas 3 semanas ou 4 eu acho que vai fazer um mês e eu estou tentando sempre entrar em contato para perguntar como é que estão andando essas coisas porque qual é o objetivo o objetivo é a gente ter uma fazer parte da organização da retomada do trabalho municipal e estadual municipal principalmente porque a gente tem um estado mas a gente reside no município então o STIC já fez a sua parte digamos assim de construir um protocolo um protocolo um protocolo sanitário não poderia ser diferente um protocolo sanitário mas do audiovisual para a retomada do trabalho dos técnicos do audiovisual dos trabalhadores da área do audiovisual então já está na mão do município já está na mão do estado e a esperança é que a gente faça uma espécie de termo de compromisso alguma coisa e seja publicado no diário oficial do município para que a gente então quando tiver essa retomada mais ampla ou as fases que sejam necessárias de acordo com o município que deve ser mas que a gente tenha essa base ali pensada refletida por técnicos por profissionais do audiovisual por profissionais de saúde esse documento já existe e já está lá entendeu então eu estou sempre procurando saber nossa live vai ser encerrada a qualquer momento pode passar talvez a gente tenha que abrir outra live só são 8 segundos para encerrar uma participação de essa é mais uma live que está no manual do russo infelizmente a gente está ocupando mas se a galera quiser a gente abre mais uma live para dar continuidade ao bate-papo 28 segundos para acabar Shinkai muito obrigado pela sua participação foi muito importante conte comigo sempre você sabe que sou seu parceiro admiro o seu trabalho e estamos juntos 14 segundos a admiração é mútua muito obrigado pelo convite foi um prazer muito grande estar aqui principalmente porque é você que me convidou é você que estava tocando TV Liz que está transmitindo simultaneamente meu amigo Luciano para o Facebook na TV Liz e no Twitter TV Liz Video filmagens em geral a qualidade faz a diferença isso é isso é isso